Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá. Joênia Batista de Carvalho, conhecida como Joênia Wapichana, foi a primeira deputada federal indígena eleita no Brasil. Advogada, mestre em Direito Internacional, Joênia Wapichana, líder da Rede Sustentabilidade de Roraima, coleciona prêmios nacionais e internacionais. Os últimos foram os Prêmios de Direitos Humanos da ONU e o concedido pela Ordem dos Advogados do Brasil. Antes de ser eleita, já atuava como assessora jurídica do Conselho Indígena de Roraima. Com dois meses de mandato, a deputada já tem alguns resultados. É o que nós vamos conhecer nesta edição do Palavra Aberta, especial com líderes. E o programa tem uma produção da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputada Joênia. É um prazer para a gente estar conversando com a senhora. E como a senhora tem todo esse histórico, a gente queria que a senhora contasse um pouquinho da sua trajetória até aqui. É um prazer conversar com você também na TV Câmara. A minha trajetória vem de algum tempo junto com os povos indígenas de Roraima. Eu sou de uma comunidade indígena que se chama Truaru da Cabeceira, comunidade Wapichana. E como você mesmo falou, vem o trabalho de uma organização indígena. Me formei em Roraima, no curso de Direito. Fui considerada a primeira mulher a formar no curso de Direito e advogar. Minha atuação sempre foi na área dos direitos dos povos indígenas. Justamente porque eu entendo que ainda tem uma necessidade muito grande na defesa dos nossos direitos constitucionais. Principalmente relacionado à defesa das terras indígenas. Tive a oportunidade de atuar nesse caso, que também foi um caso emblemático no Brasil, que ficou nacionalmente, até mesmo internacionalmente conhecido, Casa da Terra Indígena Raposa Serra do Sol. Em 2008 tive a sustentação oral, também foi a primeira a abrir um espaço ali no Supremo, fazendo a defesa dos povos indígenas da Raposa Serra do Sol. E conseguimos a vitória. Foi histórico, foi simbólico e foi de uma determinação muito grande, porque estava ali em pauta os direitos constitucionais, como que o Supremo iria tratar diversos pontos, que até mesmo hoje ainda estão em debates aqui no Congresso Nacional e outros casos que tramitam na Justiça. E aquele momento foi o momento que todo o Brasil aguardou pela decisão do Supremo. E, felizmente, nós conseguimos vitória ali no Supremo, confirmando a constitucionalidade da demarcação em área integral da terra indígena Raposa Serra do Sol. Então, foi que deu também bastante visibilidade ao meu trabalho e também aos povos indígenas de Roraima e do Brasil também. Também, depois da Raposa, eu tive um tempo para me dedicar um pouco mais aos meus estudos. Fui fazer o curso de mestrado nos Estados Unidos. Pude também ampliar meus conhecimentos nas áreas dos direitos internacionais, principalmente no que se relaciona aos direitos de consentimento livre, prévia e informada, conhecendo os mecanismos de defesa, as competências dos órgãos de direitos humanos, enfim, fazendo toda a discussão e implementação. E agora, mais do que nunca, esses conhecimentos que eu aprendi no mestrado vão ser necessários para uma atuação aqui dentro, onde se discute vários empreendimentos que estão aí querendo fazer e regulamentação nas terras indígenas. E que nosso Brasil tem tanto ainda a aprender e também a respeitar relacionado ao direito dos povos indígenas. E o direito de consulta prévia, livre e informada, é um deles. Pois é. Até queria que a senhora explicasse para a gente como é que funciona esse direito de consulta prévia para os nossos espectadores e ouvintes. Olha, nós poderíamos ter vários casos a serem discutidos, principalmente aqui na Câmara, na Justiça, no governo. Por exemplo, uma das questões que hoje me fazem atuar como parlamentar é justamente essa ausência do respeito ao direito de consulta prévia, quando se adota uma medida administrativa ou legislativa que afeta a viatura dos povos indígenas. O direito de consulta é regulamentado através de uma convenção que se chama 169, da Organização Internacional do Trabalho. Essa convenção foi assinada pelo Estado brasileiro e foi ratificada aqui pelo nosso Congresso. Então, hoje ela é lei no Brasil. Então, em 2004, o Estado brasileiro ratificou essa convenção, tornando obrigatória. E no artigo 6º ele determina que cada vez que o Estado brasileiro tomar uma ação, uma decisão, uma medida, ela deve ser precedida de uma consulta prévia, quer dizer, antes de iniciar o empreendimento, informada, quer dizer, tem que colocar todas as informações necessárias para que se possa ser analisada, vista, os seus impactos, o posicionamento dos povos indígenas, livre, informada e que haja um consentimento livre, quer dizer, livre de qualquer pressão. Então, os povos indígenas, quando tiver um empreendimento a ser realizado em suas terras indígenas, seja ele, por exemplo, uma medida provisória, como a 870, onde teve toda uma consequência a vida dos povos indígenas, pois desestruturou o único órgão indígena federal, que é a FUNAI. E veio uma mudança muito séria, porque até então a FUNAI, ela conduzia todo o processo de demarcação das terras indígenas no Brasil. E com a medida provisória se tirou a competência da FUNAI, que já era um órgão, que já vinha sendo trabalhada, as suas qualificações técnicas, seus servidores. Tinha departamento, tem aliás, até hoje, departamento que são departamentos que foram justamente preparados, estruturados, adaptados para atender indígena. Então, se adotou uma medida administrativa, mudou, afetou a vida dos povos indígenas, como está afetando. Então, inclusive, em relação a essa medida provisória, foi um dos meus primeiros atos, já como deputada federal, a apresentar emendas relacionadas a essa medida. Mas esse é um exemplo da ausência do direito de consulta prévia, porque os povos indígenas não foram ouvidos, não teve o seu consentimento prévio e essa medida afeta a vida dos povos indígenas. Outro exemplo que eu posso te dar da necessidade da implementação, da aplicação desse direito de consulta é relacionado a projetos de megas e infraestruturas, como hidrelétricas em terras indígenas, que afeta não somente a biodiversidade, a todo o ecossistema, mas afeta a vida de pessoas. Em consequências graves, por exemplo, a gente vê as ausências em empreendimentos, como Belo Monte, que aconteceu já no passado no Pará, foi um argumento bastante debatido naquele momento, que havia uma ausência de consulta, que a consulta que haveria sido alegada pelo governo era um procedimento que não era um procedimento adequado. Enfim, por exemplo, Brumadinho hoje, a gente teve conhecimento do desastre que teve e consequência relacionada principalmente a vidas humanas, o ecossistema. Provavelmente, os povos indígenas que foram afetados não tiveram oportunidade também de serem ouvidos, tanto a mente dos seus impactos ambientais, mas como os impactos sociais. Então, por isso que é obrigatório, quando uma medida dessa administrativa vir afetar a vida dos povos indígenas, os povos indígenas têm o direito de tomar conhecimento, lutarem para colocar as suas preocupações e darem o seu consentimento. Se vai passar nas terras indígenas, tem que haver esse consentimento. É igual uma pessoa que tem uma propriedade privada, por exemplo, não ia gostar de, em qualquer momento, saber que vai passar uma estrada, saber que vão cavar um buraco à procura de ouro, diamante, como mineração que possivelmente querem fazer nas terras indígenas, ou ter uma mudança radical em termos da vida das pessoas que, no mínimo, iam querer respeito. Não fui ouvida, não fui consultada, assim mesmo os povos indígenas. A terra indígena é um domicílio indígena. Pois é, deputada. Eu queria, inclusive, que a senhora falasse dessas propostas que a senhora já está trabalhando aqui no Congresso, porque a gente tem, por outro lado, muito questionamento quanto às demarcações de terras indígenas. Já tem também propostas que querem limitar essas demarcações, evitar que sejam feitas novas. Eu queria saber de que forma que a senhora, o partido, pretendem trabalhar para garantir que esse direito indígena prossiga. Então, uma das preocupações nossas é justamente evitar que proposta anti-indígena, é proposta que só vem a ferir os direitos, digamos assim, direitos que foram consagrados pela nossa Constituição de 88 como cláusulas pétreas. A demarcação de terras indígenas é considerada uma cláusula pétrea, justamente porque ela dá a condição que os povos indígenas possam ter sua sobrevivência física e cultural, a própria vida indígena. Então, a demarcação é relacionada ao bem-estar, a qualidade ambiental, a continuidade da cultura, a evitar que tenha risco as novas gerações, as futuras gerações. Então, a demarcação indígena é fundamental para garantir a existência dos povos indígenas. Durante esses anos todos, mais de 519 anos, digamos assim, de colonização, de processo de colonização forçada, genocídio, a gente viu na nossa história no Brasil quantos povos indígenas foram extintos em nome de um desenvolvimento degradatório, em nome de desenvolvimento que queria crescer à custa da vida dos povos indígenas. De quase mil povos de cultura diferente, hoje nós só temos 300 grupos, 300 povos. De quase mais de mil línguas indígenas faladas, nós só temos 188 línguas faladas. Então, você vê a grande diferença com o que foi sacrificado os povos indígenas. Então, nada do que mais justo garantir a demarcação das terras indígenas. Não é um favor, não é um pensamento ideológico, é uma obrigação do Estado brasileiro, justamente porque está ali consagrado na nossa Constituição Federal, no artigo 231, inclusive é o nome do meu gabinete, justamente para lembrar todos os dias que é o meu dever como parlamentar. E é isso que eu prometi também, no dia que eu tomei posse, prometi defender os direitos constitucionais. Então, eu estou justamente cumprindo essa missão, essa função de defender os direitos constitucionais dos povos indígenas, porque eu entendo que, além de ser uma dívida do nosso Brasil com os povos originários, com os povos que doaram sua vida, doaram não, porque foi tirada violentamente, mas você tem um dever histórico com os povos indígenas de demarcarem suas terras. Não estão pedindo o Brasil todo de volta, mas o necessário para que continue a ter sua existência, manter suas culturas, manter sua forma de viver com seus modos tradicionais. Isso a gente tem justamente garantido no nosso mandato para contrapor, por exemplo, a proposta igual a 870, mas também trazer uma estratégia de fazer com que os novos parlamentares, os outros parlamentares que estão aí, porque a questão indígena, ela não é uma questão só do meu partido, ela é uma questão suprapartidária. E você está defendendo vida, está defendendo os povos mais vulneráveis desse Brasil. Inclusive, já foi até instalada uma frente parlamentar mista. É justamente isso que eu ia te falar. A defesa dos povos indígenas. Essa foi lançada no sentido de que sensibilizar os parlamentares, seja no Senado, seja na Câmara. Mais de 200 parlamentares já. Mas 248 tiveram adesão e eu acredito que se comprometeram nessa defesa. Eu espero que, da mesma forma que eu tenho me comprometido na defesa dos direitos coletivos dos povos indígenas, essa frente venha também a somar, para que a gente não deixe nenhum direito retroceder e atender as demandas dos povos indígenas, porque não tem só proposições negativas. A gente pode avançar. Que outras, por exemplo, eu queria até lembrar, porque a senhora também tem recebido lideranças indígenas, queria saber que tipo de reivindicações, além das demarcações de terra, que estão chegando aqui dos povos indígenas. Nossa, tem muitas demandas, né? Eu nunca imaginei que receber tanta demanda no Brasil todo. Mas, principalmente, relacionada à saúde indígena, a gente teve uma série de mobilizações em todo o país, por conta de suspensão, paralisação em termos de atendimento à saúde, a nossa saúde indígena foi prejudicada por posicionamento do governo que dizia que havia irregularidade na saúde indígena. Nosso posicionamento tem sido o seguinte, se há irregularidade, se houve algum desvio, esse desvio deve ser apurado sim, deve ser dada punição para aqueles que estavam responsáveis. Mas nunca penalizar as comunidades indígenas que já sofrem com várias consequências de invasão de suas terras, com a entrada de garimpos ilegais, com o desmatamento, né? Com várias pressões em relação a seus territórios e não podem ser penalizados. Eles devem sim continuar. Tem que reforçar a CESAI, que é o sistema, o modelo que os povos indígenas discutiram coletivamente e afirmaram que era necessário ter um controle social, ter a participação dos povos indígenas. E tem que fortalecer esse sistema, não no sentido de deixar que haja qualquer impedimento da sua execução de serviço. Então, um tema é saúde, mas existem outras demandas. Continua a demanda das terras indígenas. A questão do direito de consulta é outra. Também a proteção das terras indígenas com essa mudança que teve radical. é corte no orçamento na FUNAI. Essa questão dos licenciamentos ambientais, por exemplo, a questão do IBAMA, é a responsabilidade em torno de algumas medidas dentro do governo. Essa desestrutura toda foi justamente que também está afetando a vida dos povos indígenas. Então, hoje eu estava pensando que como seria importante a gente ter proposições afirmativas, positivas, por exemplo, na avançar da saúde, fortalecendo o SESAI, no fortalecimento de uma educação escolar indígena. Por exemplo, se hoje eu estou aqui como parlamentar, passei como advogada, como pude acessar, tem muitas demandas nessa área. O que difere de nós, de um não indígena, é apenas a cultura. Mas nós somos cidadãos, nós temos o direito de estudar, nós temos o direito de acessar os direitos sociais, sociais, por exemplo, a aposentadoria agora. Nós temos interesse, nós estamos colocados ali como trabalhadores rurais, grande parte da comunidade, e tem uma contribuição milenar em relação à proteção dos direitos ambientais. Mas a gente nunca tem sido visto como investimento. A gente sempre tem visto de uma forma meio discriminatória, dizendo que a gente pode ser um empecilho ao desenvolvimento econômico. Quem sabe nós somos as soluções no sentido de contribuir, a requer a gente já contribui. Nós temos um vasto conhecimento na questão da biodiversidade, vastos conhecimentos tradicionais. Com certeza, o Brasil tem que mudar o pensamento relacionado ao pensamento que desenvolvimento só pode ser ligado quando se degrada, quando se polui. A gente tem que mudar essa forma, porque senão a gente não vai ter futuro para as futuras gerações da forma que nós estamos vivendo. Então, os povos indígenas já têm esse pensamento. A gente pode ter outro olhar, por exemplo, da Amazônia. Eu venho da Amazônia também, então, tem uma preocupação muito grande de ter uma visão mais de sustentabilidade para a Amazônia e inclusão dos povos indígenas nos seus programas. Eu tenho visto muito debate dizer que a indígena pode ser agricultora. Claro que eles podem ser agricultores. Eles têm proposta na agricultura indígena, na agricultura familiar. Eles já têm suas atividades produtivas. Para isso, precisa de apoio, apoio do governo no sentido de apoiar as iniciativas das comunidades. Não precisa arrendar suas terras para isso. Então, são proposições positivas que a gente pode estar discutindo, amadurecendo e consolidando. Então, tem vários exemplos que a gente pode estar liderando aí, não em proposições negativas como mineração, como construção de hidrelétricas das terras indígenas, como qualquer empreendimento que visa somente impactar tanto a vida dos povos indígenas como o ecossistema. Eu conversei sobre a expectativa de mandato na liderança da Rede Sustentabilidade com a deputada Joênia Wapitiana, de Roraima. Assista a esta e outras edições no site www.câmara.leg.br. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho